Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui para pegarmos as skins do sorteio mensal do mês de outubro Sim, sorteamos as skins mensais do mês de setembro e não criamos o sorteio mensal do mês de outubro E é isso que eu vim fazer hoje aqui com vocês Estamos aqui no csgo.net com 700 dólares e 720 bonus points e já vamos abrir a caixa do falenzão velho Eu não quero saber, hoje eu estou aqui para pegar skins do sorteio mensal do mês de outubro e eu não quero mais saber de nada Eu só quero pegar as skins do mês de outubro, só isso Mano, eu estava pensando em pegar 5 facas Doppler pra vocês Porque eu percebi que vocês gostaram desse estilo de sorteio de mais skins de valores menores Só que no final, somando o valor delas, acaba ficando maior Eu achei que vocês gostaram mais desse jeito, então eu vou continuar fazendo isso Aí, Saulo, como assim? Eu não estou entendendo esse negócio de sorteio mensal, como faz para participar disso? É muito simples Você entra aqui no csgo.net, clica no botãozinho verde e deposita usando o cupom Saulo O cupom Saulo te dá 40% de bônus no depósito Então, você depositou, você ganha 40% de bônus em cima do valor depositado Como, por exemplo, 10 dólares vira 14 Aí, você usando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais Todos os meses tem sorteios mensais e uma vez que você usa o cupom Saulo, você participa de todos eles Então, vale muito a pena usar o cupom Saulo E quanto mais vezes você usar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar E vamos lá, mano, eu estava querendo pegar umas 10 skins Doppler Mas qual skin Doppler? Vamos pensar aqui com o Saulinho Mano, dava para fazer o sorteio, sei lá, de 5... Mano... Mas será que dá para a gente fazer o sorteio de 5 flips Doppler, mano? Mano, a flip Doppler é maravilhosa Deixa eu fazer o cálculo, quanto que isso vai dar? 1.350 dólares vezes 5.4 que está o dólar 7.300, só que ela vale mais ainda na Steam Tá feito, é isso, é isso, é isso Decidi, velho, decidi, decidi Serão 5 flip knife Dopplers que eu vou sortear esse mês Sim, vai ser isso Aí, Saulinho, e se você não conseguir pegar 5 flips hoje? Se eu não conseguir pegar 5 flips hoje, durante o mês eu vou pegando Padrão, né? Mas vamos tentar pegar pelo menos uma hoje Vamos tentar fazer um aprimoramento com 3% É, 3% é muito pouco, Saulão Eu vou tentar de novo, velho Eu vou tentar de novo, porque brasileiro é desse jeito, né? 3% de novo Deu ruim de novo Mano, vamos fazer aquele negócio que eu gosto de fazer, peraí Mano, eu criei 10 abas diferentes Todos abertos aqui no aprimoramento dessa flip Eu vou fazer um básico Vou clicar em todos, vamos ver se em 10 tem a chance E vir pelo menos uma flip, velho Fiz o aprimoramento das 10 E vamos ver, primeiro fracassado Segundo fracassado Terceiro, olha Ih Aqui não tinha ido Fracassado também Fracassado 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 Meu Deus Meu Deus Bugou Bugou tudo, velho E fracassou todos Vamos ver o seguinte, Clá Vamos aumentar pra 10% Vamos aumentar pra 10% E fé em Deus Ah, deu merda Mais um com 10% Fé Deu merda de novo Mais um com 10% Opa Uhul Tamo no profite, velho Mesmo perdendo tudo isso que a gente perdeu A gente começou com 700 dólares A gente já ganhou uma flip de 250 Tamo no profite, velho Respeita Mesmo perdendo a gente fica no profite Já pegou a primeira flip Doppler pra vocês então, mano Vamos tentar pegar mais Tudo com 10% Eu preciso pegar até o final do mês 5 flips Doppler pra vocês, mano Imagina se uma vem rubi, safira, sei lá, né? Opa, mais uma Já pegamos duas Já pegamos duas Safe Vamos lá Queremos a terceira agora Queremos a terceira Fé em Deus vai dar bom, velho Fé, fé Terceira Terceirinha, vai Terceirinha pra nós, vai Pô, CS Gonete Ajuda nós Ajuda nós Opa Já não mais uma Terceira flip Doppler Já ganhamos 3 então Vamos lá Mano, imagina se a gente consegue ganhar 5 hoje Imagina se a gente consegue ganhar 5 flips Doppler pra vocês Hoje mesmo Tudo com 10% de chance, mano Vamos lá, vamos tentar Ainda tem 280 dólares Não são muitos aprimoramentos que a gente tem a possibilidade de fazer mais não Mas vamos ver, né? Opa, mais uma Vamos lá, mais uminha Mais uminha, vai Chama Chama mais uma Chama mais uma, chat Ah, não Ai, eu não sei se eu meto louco e jogo 100 doll Não Não, vamos aqui Mano, acho que eu vou jogar os 69 doll aqui Seja o que Deus quiser, velho Fé Não, não Ah, velho Tá bom, mano Conseguimos 4 flips Eu não sei se vai dar pra gente pegar as 4 ao mesmo tempo Tá ligado? É, só uma que vai É, eu vou ter que pegar uma por vez Eu vou ter que pegar uma, depois pegar outra Depois pegar outra, depois pegar outra Mas tá suave pra caralho, velho Tá suave pra caralho Espera aí, se é 34 doll Se tem 4 bônus Quer dizer, dá pra gente abrir uma do code 18 Mano, será que existe um mundo Onde 18 dólares Vira uma flip 5%? Não, não existe Esse mundo não existe, velho Pera aí, eu vou vender uma flip E tentar ganhar duas flips Ah, eu quero 5 de uma vez, velho Eu quero 5 flips uma vez pra criar o sorteio pra vocês 20% Vai, fé Uh God Uma veio E ainda tem 183 dólares Recupera A gente vendeu E recuperou Fé em Deus, velho Fé em Deus Chama, papito Chama Mano, conseguimos 5 facas pra vocês 5 flip knives doppler Meu Deus do céu O que a gente conseguiu fazer, irmão? Pera aí, que a gente tem que esperar agora chegar essas flipzinhas, velho Mano, pelo que eu tô vendo aqui 5 flips doppler tá complicado de pegar Que nenhuma tá chegando Eu acho que vai ser mais fácil se eu fizer isso daqui, ó Deu a opção de trocar Aí eu pego uma Huntsman doppler Aí eu tento fazer essas outras facas todas virarem dopplers Aí eu pego 5 facas dopplers pro sorteio Acho que fica mais suave assim E eu vou tentar essa Ursus doppler aqui, velho God, God, God Pegamos até uma Ursus doppler, papito Ó, flip knife doppler Huntsman doppler Ursus doppler Tem mais duas aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer virar, velho Ou seja, o prêmio vai aumentar Mano, tem estileto doppler que é legal também Eu gosto da estileto Vamos ver se dá God Deu God A estileto veio pra nós também Olha, a Huntsman veio face 4, irmãos Já aceitei Já aceitei Mano, eu quero ver essa skin dentro do jogo Daqui a pouco a gente vai ver todas dentro do jogo, velho Mano, já que não está pra aumentar o prêmio mesmo Vamos tentar uma bayoneta então Pra estourar a boca do balão Foi Chama A bayoneta vem de brinde Meu Deus Que sorteio absurdo é esse que eu vou fazer pra vocês, irmãos? Ih, essa flip aqui bugou Essa daqui bugou de vez Vamos fazer o seguinte Vamos vender essa flip E vamos tentar pegar a outra flip Eu não sei se vai dar certo Espero que sim 20% Já deu Ah, ziquei Nossa A única que não vai vir É a fucking flip Eu vou ter que achar uma flip pra vocês Pode ficar tranquilo que eu vou achar uma flip pra vocês, velho Só pra vocês terem uma noção de preço Essa Doppler vale R$1.217,00 Essa vale R$1.662,00 Essa vale R$1.514,00 E ainda está pra chegar uma bayoneta, velho Certo Vamos começar aqui pela queridíssima estileto, mano Olha essa faca, irmãos Cê é louco? Tá até meio verde aqui, ó Embaixo do azul, tá vendo? Será que é um pattern diferenciado? Eu nunca tinha visto verde na Doppler Diferenciadíssimo Gostei, gostei, gostei dessa faquinha, velho Gostei mesmo Manos Agora se liga nessa Meu Deus Olha essa faca, meus queridos Que faca maravilhosa Agora a faca mais cara A bayoneta Velho, essa puxada dela, mano Na moral É uma das animações mais legais de faca E, mano, ela tá realmente parecida com uma Black Pearl Que doideira E o playside dela tá com um vermelho bem maneiro na ponta Gostei demais dessa faca E por último, nesse vídeo A Ursus Nossa, que da hora, velho Eu piro na ursozinha também, velho Eu piro nessa ursa Ela tá bem preta com detalhe de azul, ó Ela tá maneira a faquinha, velho Ela tá maneira Então, manos, nesse vídeo foram essas 4 facas que eu consegui pegar Se você gostou, deixa aquele likezão O formulário pra participar do sorteio das 5 facas vai estar aí na descrição Vamos só ver quanto mais ou menos vai ficar esse sorteio Mano, eu dei uma olhada nos sites Essa faca Doppler, ela tá valendo na Steam 1217 Porém, ó, só vamos dar uma olhada aqui Qual Phase 4 é o valor mais barato da Steam? Uma Phase 4, a mais barata da Steam é R$1.679,00 Você não acha a mais barata E nos sites é mais caro ainda, velho Nos sites é mais caro ainda Mas eu vou considerar o preço mais barato da Steam, então R$1.679,00 A Estileto, vou colocar esse preço aqui mesmo R$1.662,00 A Ursus, R$1.514,00 A Baioneta, R$2.400,00 Só aqui já deu R$7.256,00 E a Flip Doppler vale mais R$1.388,00 Isso dá um valor total do sorteio mensal do CSGO.net desse mês de outubro De R$8.644,00 Em facas pra vocês Quatro facas em um vídeo Quatro facas em um vídeo Aí vamos em busca da quinta Vamos em busca da quinta Que vai ser essa flipzinha bem nice Então é isso meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, né? Tchau, tchau